Boa tarde, meus amores. Boa tarde, minhas flores. Olha, eu aqui, Rosiluca, pra vocês. Gente, eu tô passando rápido pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo essa torneira aqui, ó, gente? Ó, torneira nova, ano novo e torneira nova. Ó, aquilo lá é uns produtinhos que eu tô usando aqui na cozinha, viu, gente? Gente, nem descarte que eu tô limpando aqui. Gente, quem fez essa torneira? Quem fez? Marido! Gente, olha só o designer dessa belezura. Ó, ó, marido que fez. Gente, eu ia pagar 300 real dessa torneira. Deixa eu ligar aqui pra vocês. Mas, marido, como tem cabeça, né? Gente, olha que maravilha! Olha que linda essa torneira, gente. Ornou aqui, aqui, ó. Ficou show de bola. Gente, gostei muito dessa torneira. Mas ficou muito linda. Muito linda. Aqui temos... Não fiz ainda meu balcão, gente. Coloquei uma cortina aqui, ó. Não mostrei pra vocês, né, a cortininha que eu coloquei. Também marido que fez, tá? Tudo marido que fez. Essa cortininha bonitinha aqui, ó. Linda, maravilhosa. E olha essa belezura aqui, ó. Essa belezura... Deixa eu colocar o... O ralinho, tá? Gente, ó, que bênção. Bênção, bênção de Deus. Ó, linda, não é? Não ficou linda? Marido que fez, gente. Ó, amei. Estou de torneira nova, tá? Aqui, é, demora um pouco mesmo pra ir o... A água, porque o sifão ali tá meio... Meio esquisitinho, sabe? Tem que fazer assim nele, ó. Aí ele vai. Mas... Ficou linda, né? Ó, que design. Vocês estão vendo aqui, ó? Muito bem feito, muito caprichado. Ó. Aí marido perguntou se quer que compre um... Aquele detalhe, sabe? De inox aqui, não sei. Pra ornar com esse aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. Vou ver se eu gosto. Tá bom? Aí, a gente... Aí eu volto falando pra vocês se eu comprei, se eu não comprei. Design, pra ficar um designer igual. Fala aí nos comentários, gente. Por isso... Por isso que eu vim aqui pra falar pra vocês. Perguntar. O que vocês acham? Troco esse daqui por um de inox, né? Ou deixo como está, assim, uma coisa completamente natural. O que vocês acham? Quem comentar mais, sim ou não, aí eu volto com vocês falando o que eu decidi, tá bom? Desde já o joinha, tá bom? Comenta. Vê o vídeo todinho até o final. Gente, quem puder, se inscreva no meu canal. Tchau, ok? E tô indo. Beijo pra vocês, ó. Só vou virar um pouquinho aqui, ó. Eu, eu, eu pra vocês aqui, ó. Rosiluca, mandando um beijo pra cada um de vocês. Amo cada um de vocês. E, ó, começando o novo de... Torneira Nova. Tá bom, meus amores?